Agora eu só faço o peixe na iFry. Vamos ver como ficou o nosso peixe. E olha isso, gente! Que peixe maravilhoso! Pessoal, aqui eu tenho um quilo de cascudo. Eu prefiro esse peixe porque ele não tem espinho. Só no meio, né? Então é mais fácil para as crianças comerem. Agora nós vamos temperar esse cascudo aqui com um limão. Vou colocar aqui, ó. Três dentes de alho. Limão pepper. E uma colher de chá de sal. Vamos misturar isso aqui tudo muito bem. E deixar esse peixe marinando aqui por mais ou menos uns 15 minutos. Para que os temperos possam pegar bem no peixe. Pessoal, aqui o peixe eu deixei marinando ele por mais ou menos uns 15 minutos. Mais ou menos uns 15 minutos. Agora que ele pegou os temperos, a gente vai fazer o seguinte. Aqui na tigela eu vou colocar aqui uma xícara de fubá. Aqui nós vamos pegar o peixe. Vamos empanar ele nesse fubá aqui. Pessoal, empanou no fubá. Nós vamos colocar ele aqui, ó. Dentro da i-fry. Tá, gente? Dessa forma. E pessoal, os peixes já estão tudo dentro da i-fry. Agora é só colocar aqui dentro. E eu vou colocar aqui, gente, ó. 15 minutos a 180 graus. Vamos cortar aqui no meio um tomate. Vamos cortar assim ele meia lua, tá, pessoal? Agora, gente, é só transferir o tomate para dentro de uma tigela. Nós vamos colocar aqui um pouquinho de sal. azeite, orégano e cheiro verde. Misture tudo muito bem. Vamos adicionar a nossa salada de tomate aqui em cima do alface. Vamos ver como ficou o nosso peixe. E olha isso, gente! Que peixe maravilhoso! Olha isso, pessoal. Olha que delícia! Pessoal, tá me dando água na boca. Olha que delícia isso aqui, gente. Olha isso, gente. Pode fazer na casa de vocês que é sucesso, tá? Você não vai precisar mais usar forno para assar peixe. E eu vou mostrar para vocês como que ele fica, pessoal. Um olhadinho. Olha isso, gente. Que prato maravilhoso! Agora é só se servir. Pessoal, olha isso. Olha esse peixe. Passa na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. Tchau.